E é isso aí pessoal, monte o time dos seus sonhos, entrega de Coins é imediata pela FullTrade, a nova parceira do canal FUTFIFA. Lembrando aí pessoal, ela tem o sistema aí, é inteligente anti-ban, cobertura para todos os pedidos, tá? Você que está interessado em comprar suas Coins de forma segura e mais em conta aí, o link estará na adição do vídeo. E é isso aí pessoal, seja bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA, estamos aí pessoal, FIFA 23 aqui no Ultimate Team, e vamos aqui para mais uma melhoria login diário, Coringa de Inverno, hoje dia 4 de janeiro, e liberou aqui o login extra, vamos ver se ela libera amanhã dia 5, vamos ver se ele libera mais aí, Mas então, vamos fazer aqui tá pessoal, é só, é para quem perdeu aí né, lembrando que a gente completou esse DME no dia 3 né, E aí ela liberou dia 4 né, mais um extra aí, não sei se ela irá liberar mais um, então vamos lá, é só um bronzezinho aí tá gente, Vou colocar o jogador bronze aí, lembrando se você fez todos, opa, vamos tirar aqui, eu deixei no modo conceito, aí não vai né, Deixar aqui, modo crescente né, vamos tirar aqui, deixar um bronze aí, qualquer um, vamos colocar uma caixinha bronze, pronto, está concluído, Então, lembrando que eu não tenho mais objetivo desse para pegar, a não ser o pacote que vai vir aqui né, e o escolha também de jogador tá, Isso é para quem perdeu tá gente, quem não fez todos os objetivos lá na aba objetivo, então hoje a gente ganha fazendo um pacote de ouro de 2 jogadores raros, 80 ou mais, aí eu escolho de jogador play pick tá, então vamos pegar aqui, play pick, vamos ver se tem alguma coisa aqui que a gente não tenha pego ainda, Vamos ver, a gente não pegou o Brian e o, vamos ver, então vamos pegar esse aqui né, o Xiong né, vamos pegar a cartinha do Xiong para testar ela né, Tanto faz aqui, e vamos abrir o pacote lá gente, que é o pacote de 2 jogadores 80 ou mais aí tá, lembrando esse objetivo pessoal, Agora, para quem não fez tá, os logins diários lá completos então, temos aqui então, pacote de jogadores, 2 jogadores raros, 81 ou mais né, E negociar, vamos abrir aqui e ver o que que tem, dá dor, opa bacana, Veio a cartinha aqui do Frost né, 88, bacana hein gente, olha isso hein, então mais um loginho diário que valeu a pena aí né, Por ter um overall alto, e umas cartinhas caras e cartinhas que vai nos ajudar aí em alguns DMEs tá, Vamos ver o que mais veio, o Araújo ali veio também, vamos ver se a gente consegue trocar ele, se a gente vê o que que faz, Isso é isso pessoal, valeu, até o próximo vídeo, tamo juntos!